O estilo da influenciadora Ariane Canova. Ela é elegante, se preocupa com aparência, investe em produtos de qualidade com uma boa modelagem e tem um toque romântico no seu estilo. Ela gosta de usar peças como vestidos longos, peças em midi, peças com estampas geométricas e estampas florais. Acesse o nosso site. Acesse o nosso site. Acesse o nosso site. Deixe a sugestão de quem você quer conhecer mais um pouquinho do estilo. Obrigada por assistir! Acesse o nosso site. Acesse o nosso site. Acesse o nosso site. Acesse o nosso site. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal